E o fogo que atinge desde o último domingo, o Parque Nacional de Brasília, agora se espalhou por debaixo da terra. Quem vai explicar essa nova situação e os riscos disso é a repórter Vanessa Lima, ao vivo, da Capital Federal. Oi, amiga, bom dia. Oi, Zucateli, muito bom dia pra você, bom dia a todos. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse grande incêndio que atinge o Distrito Federal desde amanhã, do último domingo, ele já estaria controlado, mas há uma preocupação porque justamente existe um incêndio subterrâneo que queima material orgânico que fica debaixo da terra e por conta do tempo muito quente, muito seco e também hoje está ventando bastante, essas chamas podem voltar à tona. O fato é que esse incêndio consumiu cerca de 2.500 campos de futebol, 2.400 campos de futebol, uma área equivalente e desde 2023 o desmatamento aqui nessa região causou mais poluição do que, por exemplo, a emissão de gases por automóveis e ônibus, por exemplo. O governo federal anunciou ontem o envio de uma medida provisória ao Congresso Nacional para liberar um crédito, um valor extraordinário de 514 milhões de reais justamente para combater as queimadas em todo o Brasil e essa liberação vem depois do ministro do STF, o Flávio Dino, autorizar o uso de verba extraordinária fora do limite de gasto previsto até o fim do ano justamente para enfrentar os incêndios florestais. Esse dinheiro poderá ser usado para a contratação de mais brigadistas, por exemplo, e também para a compra de equipamentos que podem ajudar no combate às queimadas. O governo também defende o aumento da punição dos responsáveis por causar os incêndios florestais, punição que hoje varia de dois a quatro anos de prisão e até tem uma última informação de que três pessoas teriam sido presas pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal, suspeitas de causar esses incêndios que têm assustado a população aqui do DF nos últimos dias. Inclusive um desses presos estava com gasolina no momento da prisão. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.